aqui nós estamos colocando as antenas em cima do carro aí para a gente poder está subindo o murro com elas são duas antenas galera tecnologia de ponta aí ó da visione de telecom vai entrar outra ali ó e nós vamos levar essas duas para lá e lá para a torre e a internet para top de linha e agora nós estamos saindo aqui a galera aqui posti show aqui amorim da minha é nóis paio é nóis tamina aí por posti show montando a antena do meu xixô galera vou subir lá com aquela que que é treino me deixa lá em cima para nós né quando tá no mato e passou um temporal umas oito horas vindo aqui do lado do lado do dia que eu pensei eu vou embora o 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 Estamos partindo para a montanha do Xixó Acompanhar um pouquinho a viagem Vamos ver o que ele sobe, quietinho E não patina não O carro aqui é top de linha Quando ele patina ele liga a tração Se você quer subir aqui, você liga o tubo Ah, vou botar no tubo aqui, eu falei que estão meando Se liga o tubo aí, cola que chega igual o catar na parede E faz assim, ou, ou, ou E gasolina é uma apanhada e um brilho E a ladeira não deu, né? E aí, o ladeirão E aí, galera, você viu minha Essa ladeira aqui com Pode ficar aqui, aqui é top de linha Pensa num carro É tato Olha lá embaixo Só traçado Traçado aqui, ó A morinha aqui é o cara E aí, galera Aqui, ó pessoal Olha a paisagem aqui, ó Pra eles verem aí O carro é top Olha lá, galera O meu bicho tá mexendo na minha casinha, ó Lá pessoal, a gente vai subir lá, ó Olha aquele topo de pedra lá em cima, ó É, a tua tá lá em cima Energia aí, ó Energia aí, ó Energia aqui, alta e são Chama aí, dois quilômetros Será que é o meu bom, Fê, véi? Olha lá pessoal, ó Tô lá em cima, lá onde ele vai, ó E aí, galera, ó Vamos subir lá em cima agora pra Pra instalar a antena que trouxemos Olha que paisagem Espetacular, galera Show de bola aqui, ó Eu gosto do pessoal aí como A dificuldade Pra poder Levar a internet Pra população O pessoal sofre aí, ó Galera, ó Esse é um dos morros mais baixos que O pessoal da Visionet Telecom Tem antena aí, ó Ele vai subir por ali, ó Aí vai até lá em cima Lá pra instalar A antena Daqui a pouco a gente volta de novo Pessoal, nós estamos subindo aqui agora Lá pra torre lá em cima, lá Aqui, ó A galera lá É, sofrimento assim Vídeo de bode Não é brinquedo não Sofrimento por causa O pessoal teve aqui, ó Conta aí, Búcha Sofrimento que vocês tiverem aí pra A base aqui foi a pior serra que teve Em questão de trabalho De mão de obra E a fibra? Os postes das fibras? Os postes que vêm pra todo no braço Tudo no braço, tá vendo, galera? Que o carro não vem aqui Tem quantos postes aqui, Muro? Dequi lá? São 12 Então pra vocês verem, pessoal Dá valor aí ao trabalho do pessoal E da Visionet Telecom O sofrimento que eles passam Essa torre aí Ela tá aí pra poder dar um suporte De capa pra fibra, né? E lembrando que esse borro aqui É um dos mais baixos que tem, né, Muro? É Ele não é... Assim, o trabalho foi um trabalho difícil Porque a gente teve que trazer os postes Na... 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 Isso aí Mas... Ah, é... No ambiente... A torre... A montanha é uma das piores não A torre, você tá vendo dessa lá? É boa porque vem um carro Isso aí Só que pra trazer os postes Que foi tudo da mão E esses postes aqui é pra fibra Pra Jucuroçô Tô mostrando pra vocês aqui Pra vocês verem A dificuldade Além de cima da... Pessoal aí Da 1350 metros Tá vendo? Mais de um quilômetro É lindo o máximo Então a gente pode observar aí, pessoal Em altitude Eu tô falando, João Em altitude Então você pode observar aí A dificuldade Que é pra levar a internet pra vocês Olha lá, ó Lá em Monte Azul Olha, pessoal Aquela torre ali É onde a gente vai instalar A antena nova Ali em cima do morro Aí ela puxa o ponto lá de Jacinto, Minas Gerais Eu vou lá pra pra menina fazer Tá? É a galera aqui, ó Você não vê ela falar Aquele dia, não? Ela tá rindo Ela passa a arte Mas deve ficar amassado, né? Não sei lá Eu vou morrer Eu celebro no carro Só os vetorzinhos, né? Eu sei 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 E galera Os caras jogando A florexante da igreja Era festa João falou Só agora você vai ver Eu sei Eu sei Subindo aqui A senha Aqui, ó Olha só Aqui não é brinquedo, né? Subir aqui Não é brinquedo, não, galera A pedra, ó A torre fica em cima dessa pedra, ó Em cima dessa pedra, ó Olha como é alto Esse morro aqui Onde essa antena fica Mostra pra vocês ali Como Como é alto Olha a antena aí, ó Ela fica lá pra cima Ela aí, ó Subir ela nas costas Aqui, pessoal, ó Vamos subir com ela nas costas Lá pra cima Vendo Essa antena aqui Ela pesa aí uns Quais cem quilos Vai não subir com ela aqui, ó Lá pra cima Olha Ali é fracional E aí, bora Agora vamos fazer o que que você tem Levar lá pra cima, né? Agora só tem Deus pegar Botar nas costas Subir mais em uns cem metros Aí pra cima Não é brinquedão Chegar na torre lá A Hilux tem que ter aqui, ó Trazer ela Falei aqui pra cá Não subir com ela aqui, ó Lá pra cima nas costas Não é brinquedo não Pra você ver como é que o pessoal aqui da visão de telecom sofre Mas pra levar a internet de qualidade pra vocês aí, a galera Fibra Não é brinquedão Trabalho pessoal Trabalho pessoal Aqui foi o Amorim Que foi o pioneiro Pra trazer a internet aqui pra Jogosul Vamos dar valor aí A esse homem Esse camarada aí é Tem um coração Grande, galera Pensa num cabra Gente boa Nosso irmão da igreja Serve do Senhor Então vocês estão vendo aí Como é aí, galera Vamos subir aqui, ó Um pouquinho de volta de novo Galera, ó Subi nele A pedra Tá vendo? Não é brinquedo, né? Não é brinquedo, né? Tá vendo? Daqui a pouco vamos descer lá pra pegar A antena Ainda estamos subindo aqui Fazendo essa escalada aqui Entendeu? Não é brinquedo, né? Não é brinquedo não, pessoal Olha Essa vista aí, ó Lá já é Minas, né, bucha É Minas Gerais lá, tá vendo? Não é brinquedo não, pessoal Aqui Olha essa torre em cima aí, ó Brinquedo não Ah, depois de uma longa caminhada Chegamos aqui na antena Ou seja, na torre, quer dizer Aí nós vamos Trazer Aquela antena lá de baixo Pra poder instalar aqui, ó Galera, ó Agora vamos comer a farofa aqui Não é brinquedo não Uma longa caminhada pra chegar aqui Pra vocês verem aí Quanto o pessoal sofre aí, tá vendo? Olha só essa torre aqui Uma das mais baixas que tem Vou começar a fazer uma série de filmagens aí Pra vocês conhecerem Como que é o trabalho do pessoal aqui, ó Bem valor, pessoal Olha só essa vista aí, ó Olha só, olha Oh, meu Deus Olha que espetáculo Olha, olha embaixo, né Olha Nós estamos em cima da pedra, galera, ó Você que não conhece O pessoal que instala a internet Não brinca não Não é brincadeira não, galera E olha aí pra baixo Eu ia subir ali pra mostrar pra vocês Olha só Olha a pedra, ó Olha só Olha 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 aí pessoal se inscreve no meu canal aí compartilhe esse vídeo para a galera pessoal conhecer a realidade que galera é muito bom trabalhar com isso aqui é gostoso demais sofre mas compensa e compensa pessoal muito bom é pessoal agora acabamos subir a antena aí e amarramos ali tá vendo e subimos ela aí agora agora só instalar o brinquedo não galera e eu não amarramos aqui ó estamos finalizando aqui a instalação da antena aí pessoal ultima etapa aí galera a instalação da antena finalizando aqui ó tudo dessa torre essas artes finalizamos aqui instalação dessa dessa antena aí então foi assim pessoal aqui estou mostrando para vocês aí a torre uma das torres da visual net telecom de curuçu Bahia para vocês conhecerem aí uma das torres da visual net telecom também tem que ter uma média de uma média de uma média de umas 10 torres uns lugares e verdade ocorrer e aí foi um pouco aí do trabalho pessoal aí para galera um pouco do trabalho é o pessoal dos técnicos da visione de telecom e aí sempre estarei mostrando para vocês aí o que você está acompanhando aí se inscreva inscreva no canal aí deixe seu like Deus abençoe a todos muito obrigado galera com Deus todo mundo aí valeu fica aí com essa imagem maravilhosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí